Achei um viadão aqui galera, é uma viadona na verdade Olha aí rapaz, não é um viadão, é um macho, achei um macho ali rapaz Aí, compensou continuar jogando a noite Fala rapaziada, Cris aqui para mais um vídeo, dessa vez vamos jogar pela primeira vez aqui no canal Morels The Hunt Esse jogo que é baseado em caça de cogumelos e fotografias de animais rapaziada Eu tenho que sair caçando os cogumelos aqui ó, e ao mesmo tempo catalogar todos os animais que estão na região Eu tenho que ir tirando foto deles e ganhando pontos por isso Esses aqui são os cogumelos que eu tenho que achar na reta aí Nem sei qual que é a pira desse cogumelo, se deixa a gente loucão no jogo Mas, o jogo é bem legal, ele é bem bonito Se você está chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força para a gente Se já é inscrito, taca o dedão no like, tanca a vinheta e já voltamos Então bora lá galera, aqui é o mercado do jogo, onde eu posso comprar as coisas para levar para as minhas expedições Aqui eu tenho alguns quadros, que é onde eu vou colocar as fotos que eu for tirando nas expedições E para a gente ir para a expedição, a gente tem que chegar aqui no meio ó Clicar aqui e escolher para onde a gente vai, ó Rock Mountain, para quem não sabe a região que está o mapa lá do The Hunter of the Wild, o Silverheed Peaks Eu acho que eu vou para lá só por isso né, então vamos clicar aqui e bora para lá ver o que a gente encontra Aqui eu posso escolher o horário, vou escolher aqui 9 da manhã Acho que é um horário bom, não sei, nunca cacei cogumelo louco Tela de espera aqui ó, você pode disputar uma partida de tênis com esquilo E ao invés de bola você usa nozes Fiz um a zero nele, vamos sair aqui antes que ele empate com a gente Chegamos aqui em Rock Mountain rapaziada ó O jogo é bem bonito tá A jogabilidade dele é bem fácil Se você ativa a câmera Aperta-se de novo, você tira Para interagir com algum cogumelo que você venha encontrar e recolher É o E, a sombra do jogo é bem real ó, não é igual a do The Hunter que é durona Se eu pegar a câmera aqui, ele vai aparecer realmente segurando a câmera, tá vendo? São alguns detalhes que fazem a diferença num bom jogo E a paisagem tá bem bonita Agora vamos sair aí pra ver Ó, já passou um esquilo ali ó, vamos ver se a gente consegue fotografar esse esquilo Vamos catalogar esse bicho, o Dudu ia achar pra onde ele foi né Foi ali pra frente ó Tamo indo aqui na maciota, eu posso agachar se quiser É o esquilo aqui? Não mano, tô vendo uma pedra aí, tá vendo coisa Achamos um cogumelo né, pedra não ó Já vamos pegar um Poof Ball Mushroom Sei lá que diabo que é isso Mas se o jogo é de caçar cogumelo Deu bom Tamo pegando aqui ó Vamos pegar esse aqui também Rapaz, achamos que achamos um monte ó Se eu não me engano é assim que a gente vai ganhar dinheiro no jogo Olha ali tem mais cogumelo Já passou esse esquilo, eu vou ficar na bota desse esquilo aí pra ver se eu tiro uma foto dele Mas antes vamos garantir o nosso Eu sei que dá pra ser envenenado nesse jogo também Então eu tô com medo de passar perto dessa frutinha aqui Vai que isso aqui é um veneno, eu tome no toba Vamos evitar essa área Vamos sair aí e ver o que a gente consegue encontrar pra fotografar Ó, ficou verdinho Você consegue tirar foto Tiramos foto de um esquilo Ganhamos dez pontinhos Vamos continuar nossa andança aí Vamos ver se eu consigo tirar uma foto melhor É, tirei outra mas a segunda já não dá Só a primeira que dá pontos Vamos continuar nossa andança aí e ver o que a gente consegue Tem uns corredores no meio das rochas aqui Bem legais ó Seria mais legal ainda se tivesse um bichinho perto pra fotografar Mas vamos lá É um jogo que você tem que tá olhando pra todos os lados Porque você quer tanto tirar foto dos animais Quanto encontrar os cogumelos E aqui tem um tipo de cogumelo Que ele é um... Como se fosse um diamante no The Hunter É um cogumelo diferenciado Eu não lembro o nome dele, acho que é Gold Caso eu encontre um a gente vai saber Mas enquanto isso Não temo nenhum Tem bastante pássaro no jogo também Pra quem gosta de jogo que faz você entrar na natureza Cara, esse aqui é o game Ele é bem... Bem facinho de jogar É divertidinho Eu joguei um pouco já Não vou mentir pra vocês Eu gostei Pra quem quer relaxar um pouquinho Essa é a pedida E a parte legal galera É que tem o pé grande no jogo também, tá? Dá pra você encontrar ele Eu ainda não encontrei Mas eu sei que tem Olha lá, mais outro pássaro Um American Robin Acabamos de catalogar outro animal aqui Tinha um mais pra frente ali Não sei se é da mesma espécie Provavelmente Não American Robin ganhei 15 pontos também Por quê? Esse aqui eu ganhei 15 O outro eu ganhei 15 Ali na frente tem um Outro esquilo Ai, ganhei mais 10 pontos Não sabia não Acho que cada animal que eu tiro foto Eu ganho 10 pontos É esse aqui Não contou Porque ele tava correndo Só conta quando o animal Tá verde na câmera Eu sei que nesse mapa Tem Tem viados também Tá? Pra fotografar Eu não encontrei nenhum Mas eu sei que tem Olha aqui Erro Achamos um cogumelo gold Mano Aí, ó É golden, né? Acabei de falar dele Tá aí, ó É como se fosse um diamante, né? Quando você acha um bicho bom no The Hunter É o diamante Aqui é um cogumelo Olha, podemos escolher uns baús Ah, escolhi o primeiro Nem sei Ah, deu bom, deu bom Escolhi o que dava mais ponto Menos mal Tem um pássaro preto Que pousou ali na frente Deixa eu tentar chegar nele aqui Não sei o que que é Parece um corvo Um urubu Sei lá Até sumiu da minha vista Olha ele ali, ó Putz Ah, era um corvo mesmo Entrou atrás da árvore Bem na hora que eu fui bater foto dele Já mais um pra catalogar Oh, rapaziada Achei um bicho grande aqui, hein? Vamos ver o que que é É uma fêmea de veado Não sei qual veado Se é o veado vermelho Pelo menos parecia Eu não sei como chegar devagar nela Ela tá correndo aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar foto dela Vem pra cá, fia Vem pra cá, fia Fica verde, fica verde Ah Agora eu vou ter que pensar Na estratégia pra tirar foto dela Agora já vai dar, ó Aê Dirdoe Esse aqui eu não sei qual tipo de veado que é Mas tiramos foto da fêmea, né? Podia aparecer o marido dela Aí ia ficar bom Opa Tem mais um bicho ali, ó Mas acho que é outro corvo, né? Deixa eu ver Sim É outro corvo Mas eu vou tentar tirar foto Se for o mesmo não vai dar ponto Não, não é polvo, não Era uma gaviota Tiramos foto dela aqui também E achei um cogumelo diferenciado aqui, ó Da chapelota vermelha Esse é brabo Parece um morango do satanás Aí, tem mais aqui, ó Vamos pegar já Opa, tem mais aqui também Muito bom Eu não sei se esse aqui é venenoso, mano Ó que legal, cara Você olha pra baixo e vê seu personagem Boa, The Hunter Algo simples que eles podiam fazer e não fizeram, né? Mas, beleza Pegamos aqui Aqui tem outra gaviota Deixa eu ver Não tinha mais um cogumelo brancão pra cá? Eu tô louco Não, acho que é a gaivota mesmo que eu vi Olha a paisagem, galera Você tá andando no rolê Olha o naipe do lugar, ó Só pra tirar foto Catalogar animais Pegar cogumelo Da hora demais Opa, uma butterfly Uma brabuleta aqui que pegamos Nice Vamos fazer a volta aqui Pra ver o que mais que a gente encontra Tem uma ponte lá na frente A gente vai ter que passar naquela ponte Pra ir pro outro lado Então vamos pra lá Opa Jurava ter ouvido alguma coisa aqui Foi peixe isso? Acho que não, né? Sei que tem como catalogar os peixes também, tá? É um jogo que os caras Colocaram a natureza ali elevada Ó, tem mais cogumelo aqui Vamos recolher Essa gaviota aqui Vamos ver É a mesma que eu tinha fotografado já Por isso que não me deu ponto Achei uns cogumelos aqui, rapaziada Ó Esse aqui é mais simplesinho Mas achei bastante O barulhinho é o melhor O banco eu tô dando um rolê na floresta Já é um starzinho preto Vai debochando Rapaziada, achei uma gaivota aqui Que ela tá meio diferenciada Tá dando um rolê nas águas Debocha Olha lá Ganhei os pontinhos dela ali Ó Não tinha fotografado não Essa aí tá dando um rolê nas águas Já sabe quem fez, né? Galera, tá anoitecendo Será que tem bicho diferenciado à noite? Será que não tem lanterna? Acho que não tem lanterna aqui não, hein, mano? Mas vamos continuar o nosso rolê aqui Qualquer coisa, né? Corre Diz que tem um pé grande Vai que não acha o pé grande hoje Eu achei um viadão aqui, galera É uma viadona, na verdade Olha aí, rapaz Não, é um viadão É um macho Oi, achei um macho ali, rapaz Aí, compensou continuar jogando à noite, ó Pensei em parar, mas não Conseguimos catalogar ele aqui Vamos continuar, rapaz Galera, eu tô voltando pra cabana aqui Porque eu não tô enxergando mais nada E vai que nessas andanças aqui Só um satanás de touca No meio de uma moita dessa aí E tinha um passarinho aqui Caramba Olha o céu desse jogo Que bonito, mano Tem uma libélula aqui, ó Para aí, fia Para aí Agora é questão de honra Fotografar você Mas não dá certo, né? Então vai-te embora, lavabunda Tem uma outra borboleta aqui Que eu acho que eu não cataloguei ainda Que ela é azul Mas não tô conseguindo pegar ela também Então vou ali pra cabana Deixa eu pular aqui Opa, agora vai Agora vai Ah, miserenta Vou correr e pegar Aê Mais cinco pontos Cheguei aqui na cabana Agora vou mostrar pra vocês aqui, ó O tanto de animais que tem no jogo Olha aí, ó Nesse mapa tem todos esses E ainda tem esses animais aqui Que provavelmente são segredos, né? Temos peixes também Na verdade não é nesse mapa É no jogo em si Porque essa vaca aqui Não vai tá nesse mapa não, né? Acredito eu Esse aqui foi o Morels The Hunt Eu não sei se é assim a pronúncia O importante é que eu consegui Achar um cogumelo dourado Aqui de Rock Mountains Então acho que cada mapa Vai ter um desse E eu na cagada Achei um já Então depois eu vou Então depois eu vou fuçar Nos outros mapas Pra conseguir preencher Tudo isso aqui E catalogar todos os animais E tem até um porco aqui Vai debochando Tamo de volta aqui Nessa parte inicial Pra mostrar pra vocês Aqui, ó As fotos que eu tirei, né? Provavelmente elas vieram pra cá Vamos dar uma olhada Olha que da hora, rapaziada É como se fosse um casarão de troféu As fotos que eu tirei Vão vindo pra cá Até eu tirar a foto De todos os animais E vai catalogando tudo E aqui tá o meu Cogumelo dourado De Rock Mountains Ali, ó A gaviota Aqui, ó Aperta P Pra trocar a foto Eu não quero trocar Vou deixar essa mesmo Bem legal Eu gostei É um joguinho diferente Proposta diferente Olha lá a gaviota Que eu tirei foto Andando nas águas Vai debochando Mas é um joguinho Que pra quando você não tem Mais nada pra fazer Dá pra relaxar jogando Se você gostou do vídeo Dá o seu likeão Se inscreva no canal Caso não seja inscrito A gente se vê numa próxima Valeu, falou Abraço E aí E aí Tchau, tchau.